Imaginemos que temos dois Chuck Norris e a esses vamos adicionar mais três Chuck Norris. Adicionamos mais três Chuck Norris. Isto pode parecer um pouco óbvio, mas quantos Chuck Norris temos agora? Podemos representar dois Chuck Norris assim, um Chuck Norris mais um Chuck Norris. Vou fazer isso. Um Chuck Norris mais outro Chuck Norris. Podemos considerar dois Chuck Norris como dois vezes Chuck Norris. Esta é apenas uma forma de representar a expressão. E podemos considerar três Chuck Norris como um Chuck Norris mais um Chuck Norris mais outro Chuck Norris. Então ficamos com o total de, isto provavelmente é muito simples para vocês, mas ficaríamos com o total de um, dois, três, quatro, cinco Chuck Norris. Isto seria igual a cinco Chuck Norris. Passemos a uma situação mais abstrata. O Chuck Norris é um objeto muito concreto e palpável. Usemos agora a notação algébrica tradicional. Se tivermos dois X, lembrem-se, podemos considerar isto como dois X ou dois vezes X. E aí, se adicionarmos três X, com quantos X ficamos? Mais uma vez, dois X é igual a dois vezes X. Podemos considerar isto. X mais X. Não sabemos qual é o valor de X, mas seja ele qual for, podemos adicioná-lo a si mesmo. E três X será, vou usar o mesmo verde, três X será igual a esse valor mais esse valor mais esse valor. Seja ele qual for. Quantos X temos agora? Temos um, dois, três, quatro, cinco X's. Então, dois X mais três X é igual a cinco X. Se pensarem bem, espero que consigam entender. Limitámonos a adicionar os dois números porque X é multiplicado. Esses números, o dois ou o três, chamam-se coeficientes. É uma palavra esquisita, mas na verdade designa apenas esse número fixo, essa constante, que se multiplica pela variável. Somamos o dois e o três e obtemos cinco X. Pensemos mais um pouco nisto. Voltemos à expressão. Dois X mais três X. Suponhamos que a isso adicionávamos sete ameixas. Aqui está o meu desenho de uma ameixa. Temos sete ameixas mais dois X mais três X. Imaginemos que adicionávamos mais duas ameixas. Mais duas ameixas. Quanto daria isto tudo? Não podemos somar o sete mais dois mais três mais dois. Estaríamos a somar coisas diferentes. Temos dois X mais três X. Aqui podemos simplificar para cinco X. Depois calculávamos a parte das ameixas. Temos sete ameixas. Aqui adicionamos mais duas. E isso dá nove ameixas. Mais nove ameixas. Isto simplificado fica cinco Chuck Norris e nove ameixas. Do mesmo modo, aqui, se em vez de apenas dois X mais três X, tivermos sete Y mais dois X mais três X mais dois Y, quanto é que dá? Não podemos somar os X e os Y. Podem representar números diferentes. O que posso fazer é somar os X e dá cinco X e depois, à parte, somar os Y. Se tivermos sete Y e, aí, se adicionarmos dois Y, ficamos com nove Y. Se tivermos sete unidades de algo e lhe adicionarmos mais duas, passaremos a ter nove unidades. Ficamos, então, com nove Y. Somamos isto. Vou usar uma cor diferente. Somamos isto e isto e dá isto. Ao somarmos os Xs, dá isto aqui. Espero que vos tenha feito algum sentido. Aliás, deixem-me representar-vos mais uma ideia. Tendo isto, o que aconteceria se tivéssemos dois X mais um mais sete X mais cinco? Talvez nos sintamos tentados a somar o dois e o um, mas estaríamos a somar valores diferentes. Aqui temos dois X, isto é, simplesmente o número um. Teríamos de adicionar os Xs primeiro. Temos dois X e, aí, se vamos adicionar mais sete X. Significa que ficamos com nove X. Numa operação distinta, temos o número um e um cinco. Um mais cinco é igual a seis. 1 5Son Um e 1 5S des albo 7 8 8 9 9 8 10 15 16 15